Olá, seja bem-vindo a mais um Repensar, que destaca hoje mais uma obra importante para que através da história tomemos conhecimento das responsabilidades que envolvem o nosso viver, o nosso conviver, nesse processo justo e misericordioso das vidas sucessivas e consequentemente o nosso aprimoramento e a nossa parcela de contribuição para a transformação do mundo. A nossa convidada de hoje traz para nós um livro que fala um pouco disso, da história da humanidade. Nós temos a alegria de receber hoje Sandra Carneiro e o livro que ela nos traz tem o título Jornada dos Anjos e é um livro que foi editado pelo Espírito Lúcius. Bom, Sandra, muito bem-vinda ao programa. Muito obrigada, eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando do trabalho desses irmãos espirituais que a gente pode compartilhar com eles e agradeço essa alegria também de estar aqui com vocês. Bom, já de imediato assim, eu posso dizer que eu adorei o livro, né? Então, eu não sei, eu não sei você que está nos assistindo se é uma boa referência, mas adorei o livro porque traz uma história extraordinária. Mas antes da gente falar do livro, da história, a gente gostaria de falar um pouquinho de você, né? Da sua mediunidade, como que você começou, enfim, se é muito sacrifício, se não é, como que você convive com isso? A minha primeira experiência, eu venho de uma família de evangélicos. Então, a primeira experiência que eu tive com a mediunidade, eu tinha 14 anos, não sabia do que se tratava e eu psicografei um livro infantil, mas não sabia de nada, guardei, foi ótimo, porque os meus pais também não entendiam o que era aquilo, guardei, mostrei, guardei e passou. Quando eu comecei, depois aí eu me tornei espírita, comecei a estudar, fui orientada a começar a trabalhar com o Lúcius, pela presidente da casa que eu trabalho e a minha sogra, né? E ela me orientou, eu falei, Lúcius, está aí, ela tem uma vivência muito grande, tem bastante experiência dentro da doutrina. Ela falou, Lúcius, está do teu lado, quer começar um trabalho com você. Eu fiquei, como assim? Então, me explicou, você vai pôr o papel lá, vamos começar o trabalho. E eu já estava, na verdade, tinha determinado um horário para estudar e, nesse horário, comecei o trabalho de psicografia e era exatamente igual a experiência, foi muito interessante, foi exatamente a experiência que eu tinha tido alguns, muitos anos antes. E foi bem interessante. E a mediunidade, assim, eu acho que envolve muita responsabilidade, né? Com a doutrina espírita e trabalhar com Jesus, a gente sabe que tem muita responsabilidade. O médium é um devedor que veio com a oportunidade de servir através dessa habilidade da mediunidade. Então, somos devedores. E o trabalho exige, exige dedicação, exige trabalho interior. E a gente tem dificuldades para vencer as nossas limitações. Então, com a minha experiência, assim, não é que é um trabalho difícil, mas é um trabalho que, por conta da responsabilidade, do senso crítico que a gente tem que ter, da reflexão, do estudo, ele exige que você se dedique, né? Mas é uma dedicação boa, é um trabalho gostoso. Quando a gente vê a possibilidade de estar remendando os nossos erros com o amor, com o serviço, refazendo aquilo que a gente, de repente, ajudou a destruir no passado, dá uma alegria muito grande. A gente sente que a vida ganha um sentido. E isso é muito bom, muito gratificante. Muito bom. Bom, vamos falar do livro, então, né? O livro, você já falou o quê? A gente já falou do Espírito Lúcius, né? Que ele editou esse livro. E o que eu achei interessante é que a gente aprende muito nesse livro. Apesar dele contar, ele é meio romanceado, né? Ele é um livro romanceado que conta uma história. São quatro eras, quatro épocas diferentes, né? E ele fala, sabe o que eu achei importante? É porque ele fala de vidas sucessivas, ele fala da reencarnação, ele fala de lei de causa e peito. Tudo de uma forma branda pra gente aprender, né? Então, vamos começar a falar desse livro, né? O que ele traz de importante pra nós, né, Sandra? Então, quando o Lúcius colocou, nós vamos trabalhar um livro com esse conteúdo, né? Me passou o conteúdo. Eu fiquei um pouco assustada, porque eu achava assim, quando ele foi me mostrando, foi abrindo o período, o quanto tempo de história ele ia colocar, eu olhei e me assustei, porque eu falei, eu não vou conseguir botar tudo isso. Depois de estudar, porque eu tive que estudar, né? Essas questões, os períodos históricos, ele me orientou que estudasse. E depois vamos sentar e vamos construir o romance. Eu falei, não vou conseguir fazer isso, porque é muita informação pra depois você alinhavar no romance. E ele conseguiu, né? Assim, eu acho que apesar das nossas limitações, eu acho que ele trouxe uma história que é a história de todos nós. Essa jornada dos anjos que ele traz é a jornada da humanidade. através do trabalho interior, das vidas, das experiências e tomando as decisões, da liberdade de escolha em cada encarnação. E quando a gente chega no final do livro, que ele fala do momento presente, porque ele começa lá em 325, com Constantino, então tem personagens históricos que vão permeando o livro todo. E fatos históricos também que vão, que ele vai contando com a visão espiritual. Isso enriquece e faz a gente entender melhor algumas situações. É, porque você vê aqui uma parte, né? Quando ele acontece, você vê uma parte. Resultado já. Isso. Ou nos é contado, né? Sob alguns interesses. Muitos fatos foram contados ou vieram pra nós sob os interesses de alguns. Sempre, né? Não é? Sempre. E aqui não, aqui ele conta como aconteceu de fato, né? Então, a gente que estudar um pouco da doutrina espírita, quando fala de Constantino, a gente só sabia do concílio de Nisseia, né? Sim. E aqui ele conta por quê, como... Os interesses por trás. Isso, como aconteceu, quem participou, por quê, enfim. É uma coisa muito elucidativa pra gente, pra gente entender a história da humanidade. Sim, e das religiões, do cristianismo. De como é que o cristianismo foi se perdendo ao longo do tempo. Que era uma coisa que eu tinha bastante curiosidade de tentar entender por quê. Como é que foi se perdendo, da forma que se perdeu, da gente ter que enfrentar na nossa história religiosa do cristianismo, a inquisição, as próprias cruzadas. Quer dizer, em nome de Deus, de Jesus, fazer coisas que são totalmente contrárias aos próprios ensinamentos do mestre. Então, ele ajuda a gente a entender esses interesses todos que foram entrando. Tem uma questão também ali que ele levanta, que ele não aprofunda, que é a questão ariana, que eu acho interessantíssima de se aprofundar, de conhecer, porque envolve essa questão da trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. É muito interessante. Eu não conhecia e foi uma experiência interessante de conhecer esses assuntos, né? E ele não se aprofunda, então, mas deixa pra gente a curiosidade pra ir além, né? E pesquisar um pouco mais. Nós vamos pra um breve intervalo, mas a gente já volta falando desse assunto interessantíssimo, que é o livro Jornada dos Anjos. Estamos de volta com o Repensar. Hoje nós estamos conversando com Sandra Carneiro sobre o livro Jornada dos Anjos, um livro que foi editado pelo Espírito Lúcius. Mas antes de nós voltarmos aqui à nossa conversa sobre esse tema, esse livro que é interessante, nós queremos convidar você a ser um divulgador da doutrina dos Espíritos. Você que quer colaborar de alguma forma pra que essa informação, pra que essa doutrina chegue com mais facilidade, com mais qualidade, a lugares mais distantes e as pessoas que não têm como nós a bênção da informação, da orientação, do esclarecimento, enfim, do consolo, junte-se a nós, associe-se ao Clube Amigos da Boa Nova, o telefone 0800 12 18 38. Quando nós nos esclarecemos, nós nos libertamos. E quando nós ajudamos, nós nos felicitamos. Então, seja como nós, um divulgador da doutrina dos Espíritos. 0800 12 18 38. Bom, Sandra, vamos falar desse livro, quem são, né? Vamos falar um pouquinho de quem são alguns desses personagens, de onde eles vieram. Porque a gente ouve, nós estamos ouvindo muito falar em transformação, em momento de mudança, né? Já falamos, a gente já ouve falar de exilados, e aqui fala, nesse livro fala de exilados, fala de transformação, então, vamos falar um pouquinho disso. O Jornada dos Anjos, na verdade, ele traz esse conteúdo histórico, esse romance que tem esses personagens históricos, mas ele vem, o tema central dele é a questão da transição da Terra, da mudança de vibração que o nosso planeta está passando, indo para um planeta de regeneração. E o que é interessante é que muitos dos personagens do livro Jornada dos Anjos, que são pessoas reais, vieram do sistema de Capela, quando Capela passou por o seu processo de regeneração. Então, Constantino, por exemplo, ele também é personagem de uma outra obra do Lúcio, chamada Exilados por Amor, que conta quando essas pessoas vieram de Capela para a Terra. E alguns outros personagens, como Jerônimo de Praga, o Ernesto, que está no plano espiritual, a Elvira, que está no plano espiritual, são personagens que são do Orbe de Capela. O que é interessante é que, por exemplo, Constantino está na luta da sua regeneração, do seu trabalho interior, o livro passa por 1.700 anos de história, com algumas reencarnações do Constantino, e a gente, no final fica, ele vai voltar para a Capela, o que vai acontecer? E a pergunta que a gente faz, tem vários espíritos que vieram de Capela que ainda estão na Terra, lutando para o seu trabalho interior. Isso é um dado interessante da gente refletir, o trabalho interior, como ele é, a gente precisa dar atenção para esse trabalho interior, não pode ficar só numa teoria ou num discurso, ele tem que ir para a prática da nossa vida, porque não é uma coisa que a gente consegue de uma hora para a outra, é um trabalho. Um outro personagem que aparece no livro, que é interessante, que é o John Rousse, que foi o precursor da Reforma Protestante, e a gente vê, quando vê o trabalho de Lutério, e o que aconteceu, que logo depois se transformou um mundo religioso, foi com muita luta, mas a Reforma Protestante foi preparada de 100 anos antes. Então, a mudança na nossa mente, no nosso conduto, ela é sempre muito lenta. É interessante que quando você conhece, você sabe o que fazer. E aqui, quando você fala que várias reencarnações de Constantino e de outros personagens, a gente consegue verificar quanto que a lei de causa e efeito trabalha em nosso favor e que muitas vezes a gente não aproveita. E ao mesmo tempo, ensina-nos que nós não devemos nem nos acomodar demais e nem nos cobrarmos demais, porque é como você disse, é um processo lento, é um processo que exige uma base. Se você não tiver base, você não consegue. É um aproveitamento da encarnação, que a gente tem que ter a consciência, a encarnação tem que ser aproveitada com as circunstâncias que ela tem, que é a lei de causa efeito nos traz. É o trabalho que a gente tem, é a família que a gente tem, é tudo que está ao nosso redor, que está aí para o nosso trabalho interior, para a nossa renovação. E a gente, às vezes, não aproveita a encarnação, fica olhando só o que não tem, fica olhando aquilo que não consegue fazer, o talento que não... os defeitos só, sem olhar as coisas boas que Deus coloca dentro de nós, que são as ferramentas que Ele nos dá para a gente fazer a diferença no mundo. Fazer aquilo que a gente veio fazer, resolver as nossas questões. E a gente vê que os grandes personagens da história da humanidade começaram com pequenas atitudes, que é o que nós estamos fazendo, né? Tentando fazer, né? As pequenas atitudes é que formam uma grande coisa, né? Então é interessante... São sempre as pequenas atitudes, são as atitudes do dia a dia, que norteiam a nossa caminhada. Quando a gente vê o resultado de uma vida como a Lidia Luz, mas aquilo foi... E no livro a gente vê isso, né? São as pequenas decisões, é o caminhar do cotidiano. É, e sabe que uma coisa que eu achei interessante... Tem uma outra personagem, desculpa, tem uma outra personagem que eu acho que vale a pena a gente colocar, que é a Fausta, que é a esposa de Constantino. Essa a gente se vê nela toda hora. É, é uma personagem muito interessante, porque é uma mulher, né? Que tá ali do lado de Constantino e tem uma influência sobre a história dele. E a gente vê o esforço dela, a encarnação após a encarnação, das que ele coloca, logicamente, no livro, desse trabalho de renovação. Então, ela é a personagem central, na verdade, que conduz... Todos os outros personagens estão aglutinados em torno dela. E ela tem um trabalho maravilhoso de renovação. Então, é o que você falou, a gente se vê muito nela, né? É, e aqui, essa mesma personagem, numa outra situação em que ela é a Stephanie, né? Ela comenta da colônia Nosso Lar e fala como alcançar aquela condição. E, ao mesmo tempo, ela mostra o medo que ela tem de reencarnar. Porque nós somos assim, né, Sandra? Nós temos medo de morrer quando aqui estamos. E quando a gente volta para o plano espiritual... E mais medo ainda de voltar. Medo de voltar. E o livro mostra isso, assim, de uma forma branda, de uma forma natural, sem muito... nem segredo e nem sofrimento. Com naturalidade. Com naturalidade. Como é de fato. Como é, né? Então, é fabuloso isso. Esse medo de reencarnar é quando a gente consegue ter alguma consciência no plano espiritual, né? Quando a gente consegue desencarnar, fazer algum trabalho, porque a gente sabe que muitas encarnações, o indivíduo vem, sai, entra e sai, muito parecido, né? Não tem um da transformação. E quando a gente tem alguma consciência no plano espiritual da responsabilidade e da oportunidade da reencarnação, daí a gente tem medo de errar de novo. A gente se conhece um pouco melhor e fala, ih, eu vou patinar no mesmo lugar. Verdade. Mas são formas de amadurecimento, né? Sim. Então, isso é interessante. Nós vamos a mais um breve intervalo e já voltamos com Jornada dos Anjos. Estamos de volta com Repensar. Hoje nós estamos falando sobre o livro Jornada dos Anjos, ditado pelo Espírito Lúcio. Estamos aqui conversando com a Sandra Carneiro, que é a médium que psicografou esse livro. Bom, Sandra, a gente já falou que esse livro fala da reencarnação, ele fala da história do cristianismo, ele fala um pouco do protestantismo, ele fala do espiritismo, né? Então, ele faz um caminho lá desde Cristo, né? Desde o comecinho até praticamente os dias de hoje. Até os dias atuais. Até os dias atuais. Ele cita até as torres gêmeas, ele fala de tsunami, né? Enfim, ele põe a gente no contexto do que a gente está vivendo. Tanto que a gente estava até aqui conversando, a gente se sente na história, a gente entra na história e é uma coisa muito palpitante. E se reconhece nos personagens. Eu digo que às vezes o Lúcio se faz uma terapia de grupo com esse livro, porque você lida com questões tuas também, dúvidas, questionamentos. Que você tira até algumas dúvidas e você fala, nossa, eu posso agir por aqui. Usa o equívoco do outro, o erro do outro. Aprender. Essa é a ideia principal, né? Né? Então, interessante. E a gente tem ouvido muito, né? No meio espírita, nos cursos, em palestras, dessa coisa de expurgar, de ir embora. Nossa, os espíritos não têm mais oportunidade, a última oportunidade. E aqui Lúcio também fala um pouco disso, né? Eu acho isso interessante, porque a gente quer ver a justiça hoje, né? E não é assim que ela acontece. É, a gente sabe que essa não é a nossa primeira oportunidade aqui na Terra. Nós já experimentamos o livro, traz 1700 anos de história, os personagens reencarnando e reencarnando. Nós já fomos convidados pelo amor divino a fazer a nossa transformação várias vezes. Nós estamos aqui hoje, sabemos que para a maioria de nós é a última oportunidade, sim. O tempo está acabando. Porque Deus vai nos convidando por amor. Vai nos convidando a fazer o trabalho. Depois, quando a gente não consegue, não aceita, ficamos presos no nosso orgulho, achando que sabemos tudo, na nossa vaidade, Ele nos deixa sentir a dor. Eu demorei muito para compreender a importância da dor na nossa vida, mas ela é importantíssima. Se a gente não tivesse a dor, a gente ia fazendo, ia se afundando cada vez mais. E a gente sabe que o tempo da Terra, a Terra vai mudar. Não é uma questão, Deus continua amando-a. Essa oportunidade que Ele nos dá de ir para outros planetas, menos evoluídos, e fazer lá, continuar lá o nosso trabalho, é a misericórdia divina sempre nos dando oportunidade, o tempo todo. Só que a Terra tem que se renovar, ela vai se renovar. É como aquela sequência do nosso lar, que a sobrinha, a prima do Lízias, não suportava a energia do nosso lar. Ela queria sair, ela saiu. Se nós não estivermos afinizados com essa nova energia do planeta, a gente vai querer sair correndo também. Nós não conseguimos viver num planeta mais equilibrado. Então, a gente tem que trabalhar o interior para conseguir permanecer. E eu acho que a gente vê, não é só a questão de fazer o mal. Às vezes a gente fala, mas eu não faço o mal, eu sou uma pessoa que estou tentando acertar, mas não é só não fazer o mal, a gente precisa fazer o bem. Não é suficiente a gente não fazer o mal. A gente é convidado a trabalhar todo o bem. E é isso que a gente precisa estar encontrando esse caminho do amor, da humildade, do serviço ao próximo, da sabedoria, se afinizando com as leis divinas. Por menor que seja o trabalho, a gente precisa... Está no caminho. Está no caminho. Porque é por aí mesmo. Quando se fala que o trabalho dignifica o homem, não é só o trabalho remunerado, é qualquer trabalho. Qualquer atitude no bem, é um trabalho. Sim, exatamente. É interessante. E o que também chama a atenção e que consola a gente que está aqui nessa luta, é que os personagens, mesmo aqueles que já têm uma certa evolução, eles pedem muita ajuda do plano espiritual e o plano espiritual ajuda. E eu acho que isso fortalece em nós essa certeza. isso é importante, porque você precisa estar a todo instante sendo informado, sendo relembrado de que o plano espiritual está sempre do nosso lado. Não é porque a gente não vê com os olhos materiais e não vê às vezes a resposta na hora que a gente gostaria e do jeito que a gente imagina, que ela não vem. Ela vem o tempo inteiro, quando a gente vai se abrindo e estando sensível a essas respostas. Por isso que o trabalho de interiorização, da gente estar meditando, abrindo espaço na nossa vida para ficar sozinho um pouco, porque a gente quer escutar Deus no nosso coração no meio da balbúrdia, no meio das confusões. Ele fala com a gente o tempo inteiro, mas às vezes a gente não escuta. A espiritualidade está o tempo todo nos amparando, mas a gente está fechado porque está com a mente focada em outras coisas. É porque a gente está distraído, né? A gente está distraído com as coisas da matéria, que também são importantes para o nosso aprendizado, enfim, né? Mas não é o mais importante, né? Nós não podemos esquecer que somos espíritos. Nós somos espíritos nos expressando no corpo material, mas nós não somos esse corpo. A gente se confunde. A prioridade, eu acho, que entra aí quando a gente entende que nós somos espíritos, porque a gente sabe disso na teoria. Estudamos, lemos, mas quando a gente vai olhar a nossa vida prática, o tempo que a gente dedica para as questões espirituais, para a reflexão, para estar sozinho com Deus, a gente percebe que não parece que a gente entende que tem uma trajetória espiritual e que aqui é uma coisa momentânea. Então, é trazer essa consciência que a gente está adquirindo aos poucos para as nossas atitudes práticas, né? Para o resultado começar a aparecer. É, uma coisa assim, acho que a gente está chegando ao final, mas eu queria lembrar e deixar, assim, o nosso telespectador com um pouquinho de água na boca, porque toda a história é extraordinária, né? Ela te faz você querer chegar ao final do livro, né? Porque você quer saber o final dele, o que aconteceu com os personagens e ao mesmo tempo você está aprendendo sobre a sua vida. Mas a mensagem de Ernesto, eu acho que ela te deixa, assim, consolada, te deixa esperançosa e te deixa confiante de que tudo vale a pena quando você age no bem. Eu achei fabuloso isso. Eu acho que a gente vai deixar essa... Vontade, né? Vontade. Do nosso telespectador de ler o livro. E lembrando que o Ernesto tinha... Ele experimentou muito na pele essa trajetória. Por ter vindo de capela, estar na terra e viver momentos, inclusive, com Jesus. Então, ele teve uma experiência riquíssima. A gente só tem a agradecer a você, Sandra, essa oportunidade extraordinária de termos esse livro aqui como destaque hoje. A gente agradece a espiritualidade que tem a paciência de vir trabalhar com a gente, né? E mandar essas mensagens maravilhosas. Muito obrigada. E você, se você quiser adquirir essa obra, você pode entrar em contato com a Mundo Maior Editora pelo site www.mundomaior.com.br Hoje nós falamos do livro Jornada dos Anjos, ditado pelo Espírito Lúcius. A médium Sandra Carneiro. E se você quiser fazer alguma sugestão para o nosso programa, escreva para repensar arroba redemundomaior.com.br Nós temos um encontro marcado na próxima semana. Eu aguardo você. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho